Costura na lateral do trabalho. É uma costura feita pelo direito do trabalho, usando uma agulha sem ponta, pegando duas carreiras de um lado, duas carreiras do outro. Duas carreiras de um lado do trabalho, duas carreiras do outro. Assim, o trabalho fica limpo, praticamente invisível, a não ser que seja puxe bem para perceber aonde foi feita a costura. Normalmente, usa-se começar pela barra em direção ao restante do trabalho.